Música Mais uma etapa do projeto Formação e Gestão Acadêmica da Universidade reuniu cerca de 130 coordenadores acadêmicos e secretários de colegiado em Salvador. É preciso cada vez mais, não só a universidade pensar no corpo docente, nos professores, mas pensar também em quem faz essa parte funcionar, que é justamente o técnico da universidade. Esses técnicos, cada um em seu setor, cada um no seu campus trabalhando, é preciso que seja atualizado, é preciso que seja capacitado. O projeto, que é uma realização da Pró-Reitoria de Graduação Prograde e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas PGDP da Uneb, vem promovendo reuniões desde dezembro de 2010, com o objetivo de capacitar e atualizar o corpo técnico e docente da universidade, além de formar novos gestores. A gente espera que seja um momento de formação, muito mais do que treinamento, é formação para os secretários de colegiados, coordenadores acadêmicos. A gente refletiu um pouco sobre o papel deles, a importância do papel deles, o desempenho deles junto à universidade, que para perseguirmos a excelência acadêmica, também precisa de que eles exerçam sua função de forma efetiva. O professor José Bits, Pró-Reitor de Graduação, falou sobre as expectativas em promover uma formação contextualizada. Eu quero chamar a atenção que a gente está mudando uma coisa muito, que aparece assim, muito simplória. Nós não queremos treiná-los, nós não queremos repetir tarefas. Nós queremos efetivamente que vocês passem por um processo de formação. Nós queremos que isso reflita diretamente na ação de vocês, mas que isso acompanhe durante todo o processo, toda a vida profissional de vocês. Durante a abertura do evento, a professora Nádia Fialho ministrou a palestra Universidade e Informações Acadêmicas, Foco na Missão. Então, o crescimento dessa universidade está nas nossas mãos. Nós sabemos que todo treinamento que é aplicado dentro da universidade, para os funcionários técnicos, docentes também, nunca é demais, porque vai enriquecer não só a nossa carreira profissional dentro da UNEB, mas também teremos mais conhecimento lá fora. Esses dias que nós vamos passar aqui, vendo toda a programação, aprendendo cada vez mais, aumentando os nossos conhecimentos, tirando as dúvidas que são necessárias no dia a dia, porque com essa mudança no sistema, são novas informações que precisam estar sendo ajustadas, juntamente com a Secretaria Geral de Curso. Durante a abertura do encontro, que teve início na última quinta-feira, dia 26 de maio, os presentes fizeram um minuto de silêncio, em homenagem a Abdias Nascimento, primeiro a receber o título de doutor honoris causa pela UNEB, que faleceu na última terça-feira, dia 24, no Rio de Janeiro.